Uma dor que não tem fim. Esse é o sentimento de um pai ao falar sobre as filhas, Maria Alice, de 6 anos, e Lavínia, de 10 anos. Nos vídeos, registro da demonstração de amor e carinho entre eles. O que você está comendo? É chocolate? Eu me amo demais. Porque você me ama demais? Eu também te amo muito. Após quase um ano do crime que chocou o município de Edeia, cidade que fica a 125 quilômetros de Goiânia, Nemias resolveu falar com a imprensa. Emocionado, ele conta a falta que sente das meninas. Sabe aquele vazio que você sente? Tudo que você vai fazer, nate completa. Todo lugar que eu vou, eu lembro das meninas. Eu não consigo mais ir na lanchonete. Sempre que eu vou na lanchonete, eu chego lá, todo dia eu levava as meninas na lanchonete. Eu chego na lanchonete, eu fico com vontade de comprar um salgado, comprar um suco para elas. Eu vou no supermercado e tudo que eu vejo, eu lembro das meninas. Maria Alice e Lavínia foram assassinadas pela própria mãe, Isadora Alves de Faria, de 30 anos. Ela confessou ter matado as duas filhas envenenadas. A mulher colocou as crianças em uma caixa d'água com fio elétrico, depois afogou e esfaqueou as meninas. O pai conta que Isadora deixou as filhas na entrada da casa para que ele, ao chegar, encontrasse as meninas mortas. Segundo Nemias, a relação entre ele e Isadora passou a ser conturbada nos últimos anos. No início, ela não batia nas crianças, mas depois começou a ameaçá-las. Terça-feira, próxima, às 15 horas, vai ser a audiência de instrução de julgamento. Eu já tive notícia de que a mãe tinha mudado para a Goiânia para cuidar dela, mas eu não sei se essa informação procede. Ele propôs a separação e ficar com Maria Alice e Lavínia, mas Isadora não aceitou. Ela vivia me ameaçando, ela ficava falando sobre colocar veneno na minha comida. 17 dias antes, ela comprou a faca que ela usou para esfaquear as minhas filhas. 17 dias antes, escondeu essa faca até no dia. Ela esperou até que eu saísse de casa. Após cometer o duplo assassinato, Isadora fugiu para uma mata, onde foi presa pela polícia militar. Segundo laudos da junta médica, ela teria tido um surto. Mas Neemia diz que não, pois ela premeditou matar as filhas para fazê-lo sofrer. Foi tudo para meditado, não foi nada que ela estava ali e deu uma doida e atacou as meninas e pronto. Não foi. O mínimo que eu espero é que justiça seja feita.